Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. O que nós vamos fazer aqui hoje é pegar um desses textos bem curtinho e mostrar algumas implicações que está por trás, quer dizer, o que o Laverne está deixando subentendido no texto. Então, eu vou ler primeiro, até o fim, e depois volto e comento. Então, em face de outrem, a sinceridade é um esforço para abolir toda a diferença entre nosso ser real e nosso ser manifestado. Mas a verdadeira sinceridade é a sinceridade ante si mesmo. Ela consiste não propriamente em mostrar o que se é, mas em encontrá-lo. Ela exige que, para além de todos os planos superficiais da consciência, onde não fazemos senão experienciar estados, nós penetremos até aquela região misteriosa onde nascem aqueles desejos profundos e consentidos que dão a toda a nossa vida o seu ponto de ligação com o absoluto. Pois o olhar que dirigimos a nós mesmos produz em nós os melhores efeitos ou os piores conforme o objeto para o qual se volta e conforme a intenção que o dirige. Ou ele não toma em consideração senão os nossos estados, para os quais ele mostra sempre demasiada complacência, ou então ele remonta à fonte deles e nos liberta da sua escravidão. O próprio da sinceridade é obrigar-me a ser eu mesmo, isto é, a tornar-me eu mesmo aquilo que sou. Ela é uma busca da minha própria essência, que começa a adulterar-se, desde que empresto do exterior os motivos que me fazem agir. Pois essa essência não é jamais um objeto que eu contemple, mas uma obra que realizo, o chamado à ação de certas potências que estão em mim e que murcham tão logo cesso de exercê-las. A sinceridade é, portanto, um ato indivisível de entrada em si e de saída de si, uma busca que é já uma descoberta, um engajamento que já é ultrapassagem, uma espera que já é um apelo, uma abertura que já é um ato de fé ante uma revelação sempre latente e sempre prestes a surgir. Ele é o traço de união entre o que sou e o que quero ser. Ela é o traço de união entre o que sou e o que quero ser. Pode-se dizer que ela é uma virtude do coração e não da inteligência. Lá onde está o vosso coração, aí está o vosso verdadeiro tesouro. O que basta explicar, porque a sinceridade traz sempre mais riqueza do que as mais resplandecentes mentiras. Esse texto está tão cheio de implicações para quem leu os outros textos do LaVelle, que isso aqui é um prodígio de compressão. Nós poderíamos dizer que, se não toda, mas pelo menos metade da filosofia do LaVelle está aqui comprimida. De maneira que, ao leitor recém-chegado, ele não percebe. A coisa passa facilmente. O texto não tem nenhuma dificuldade intrínseca. Mas, na verdade, ele oculta muitas dificuldades. A primeira é o seguinte. Ele sugere que nós devemos penetrar até aquela região misteriosa onde nascem aqueles desejos profundos e consentidos. Então, a imagem normal que se tem do ser humano na nossa cultura entende-o como uma espécie animal que ocupa um certo lugar dentro da escala evolutiva, que ocupa um lugar dentro de um planeta, de um sistema solar, e que vive sob um conjunto de determinações físicas que fazem com que ele tenha determinadas proporções, determinados órgãos, determinadas capacidades, etc. A principal ocupação desta criatura é, evidentemente, a sua própria subsistência. A comida e a procriação, evidentemente. Então, a subsistência do indivíduo e a subsistência da sua espécie. E, dentre as muitas funções que ele necessita para ele, para isso, existem certas funções que são ditas cerebrais ou subjetivas. Pensamento, imaginação, memória, etc. E, dentro desse vasto quadro, primeiro você tem o círculo das condições naturais e, depois, dentro disso, você tem as funções cerebrais. Então, dentro das funções cerebrais, você tem lá um subconjunto que se chama, vamos dizer, emoções. Não é isso? Então, subentende-se que esta atividade subjetiva ela nasce, evidentemente, do quadro das condições físicas naturais nas quais vive esta criatura. Então, esta é a imagem que se tem na nossa cultura, que é reproduzida, então, na mídia, nas escolas, etc., etc., etc. Porém, o fato é que esta não é a imagem espontânea que cada pessoa tem de si mesma. Ninguém, quando se relaciona com outro ser humano, se relaciona com um membro de uma espécie animal que vive num quadro físico assim, 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 assim. Isso quer dizer que a vida subjetiva, que na referência cultural vigente é vista como uma espécie de um pequeno subproduto dentro de um vasto conjunto de condições naturais, ela, na experiência direta, ela é o primeiro elemento que surge. Mas, quando você se encontra com outro ser humano, você nunca vai reparar primeiro apenas na sua condição física. Está certo? Quer dizer, todo e qualquer ato, todo e qualquer gesto, qualquer expressão do ser humano tem um significado para você. Então, é isto que aparece primeiro. Está certo? Ora, para entender essa perspectiva do Lila Velho, nós temos que inverter a referência cultural vigente. Está certo? E entender que a relação entre superfície e profundidade, tal como aparece na cultura, ela é inversa no campo da experiência real humana. quer dizer, na imagem cultural, nós podemos acreditar que os nossos desejos e impulsos surgem de mecanismos fisiológicos que estão condicionados, por sua vez, a um quadro físico circundante. Então, os instintos, os reflexos condicionados, etc., etc. Então, tudo isto é, por assim dizer, esta base física, ela se torna, nessa perspectiva, a causa dos estados interiores, das emoções, etc., 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 etc. Então, quer dizer, as emoções seriam a superfície e os mecanismos fisiológicos seriam o fundo. Está certo? Então, isto quer dizer que todo, em princípio, todo e qualquer estado interior humano, tudo o que se passa dentro da vida subjetiva poderia ser remetido a um mecanismo físico que está subentendido ali. Então, isto quer dizer, do ponto de vista da referência cultural vigente, toda a subjetividade humana é apenas uma superfície da qual a realidade fisiológica é o fundo. Está entendendo? Isto quer dizer, você vai explicar os estados interiores por instintos ou por reflexos condicionados. Isto é o que se ensina em todas as escolas e é assim que as pessoas acreditam que seja. Porém, elas acreditam somente na hora que estão na escola. Porque na convivência real, humana, o que aparece em primeiro lugar é a vida subjetiva. Inclusive, esses dados da vida subjetiva são, de fato, a primeira coisa que você repara numa pessoa que você acaba de conhecer. Ela sempre tem uma expressão. Ela sempre está desempenhando uma função. Ela está comunicando alguma coisa pela sua própria postura física, pelo seu olhar, etc. É isto que você repara em primeiro lugar e não o mecanismo psicofísico. Isso acontece porque esta concepção científica, entre aspas, do homem, ela não é extraída da experiência direta, mas ela é um recorte abstrativo feito da confluência de várias ciências que delimitam o seu campo de observação a este ponto, a estes aspectos, e criam, então, esta imagem para seu uso. Isto quer dizer que, na nossa cultura em geral, a relação entre superfície e profundidade é dada de uma maneira inteiramente artificial, artificiosa. de modo que você busque explicações científico-naturais para condutas humanas e acredite que esta explicação é a profundidade, é a camada mais profunda, ao passo que tudo aquilo que se passa na sua subjetividade seria como uma casca ilusória, um véu ilusório. Está certo? Então, você vê, a facilidade com que as pessoas recorrem a explicações genéticas ou neurofisiológicas para explicar condutas humanas e o fazem, inclusive na vida cotidiana, apelam a essas explicações, revela que é mais fácil você lidar com essa referência cultural do que você lidar diretamente com a sua experiência subjetiva. As pessoas não têm instrumentos para lidar com a experiência subjetiva, então apelam a conceitos que são padronizados e que como se aplica universalmente a todos os seres humanos, não se refere especificamente a este ou àquele. Então, quando o Laverne diz, nós temos que buscar a raiz mais profunda dos nossos estados, temos que buscar aqueles desejos mais profundos e consentidos, essa operação é inversa do que normalmente se faz, quer dizer, nós não temos que buscar uma explicação genérica, científica, para aquilo que estamos fazendo, não, nós temos que observar a experiência real tal como ela se apresenta realmente na nossa vida, na nossa vida concreta e essa operação é enormemente mais difícil e intelectualmente muito mais relevante do que qualquer explicação científica que você encontra em manuais de neurofisiologia, de genética, de psicologia, etc, etc, etc. Então, isso quer dizer que na maior parte dos casos, o apelo a essas explicações científicas é uma fuga em relação à experiência real. o indivíduo não é realmente capaz de se conhecer e de conhecer o outro, mas ele pode facilmente apelar a uma explicação científica que já vem pronta e que é genérica e serve para todos os seres humanos como se fosse um número de sapato igual para todos. Então, você vê aqui a penetração dessa influência científica na vida cotidiana cria entre os seres humanos uma rede de preconceitos e prevenções terrível porque você começa a explicar a conduta dos outros por tal ou qual elemento que você catou na imprensa científica na mídia e que lhe parece resolver o problema. Então, determinadas condutas podem ser facilmente explicadas pela falta de uma substância ou por um reflexo condicionado ou por algo que você denomina trauma de infância ou por qualquer outra explicação desse tipo. Nada disso corresponde a um conhecimento real, a um conhecimento por experiência. Tudo isso é apenas uma manipulação de conceitos prontos. Então, o que ele está sugerindo aqui é exatamente o contrário. Nós temos que nos aprofundar dentro da nossa experiência real. Agora, quando ele fala, ele diz que os desejos mais profundos são os desejos consentidos, isso quer dizer que aquilo que mais caracteriza você é aquilo que você quer ser. Ou seja, é uma imagem que você criou livremente, que você escolheu livremente e que, portanto, não reflete nem as influências genéticas, nem as influências culturais, nem todas as predisposições corporais que você possa ter, mas uma escolha livre. Essa escolha livre é a única coisa que é realmente individualizada em você, porque nós contemos vários elementos que não são individuais, que vêm da nossa família, vêm da herança genética, vêm do meio, vêm da língua que nós falamos, etc, etc, etc. Bom, tudo isso aí está em mim, mas eu não posso dizer que isso seja eu. Então, o que é eu propriamente? Bom, é aquilo que eu livremente escolhi. Está certo? Então, é aí que está, segundo ele, a parte mais profunda. E o resto? Bom, o resto são elementos que esta parte profunda encontra no seu caminho e dos quais ela vai tentar se utilizar como instrumentos para se realizar na vida exterior. Instrumentos que, por sua vez, são também obstáculos e dificuldades. Por exemplo, eu posso ter determinados planos, eu posso querer ser determinada pessoa, está certo? Mas a minha predisposição genética vai em sentido contrário, está certo? Ou a educação que eu recebi não é própria para aquilo, não me dá os elementos para aquilo, está certo? Então, todo este material que nós encontramos e que está, por assim dizer, na concepção científica do ser humano, todos eles existem, eles estão presentes de alguma forma, mas eles não são eu. E se eu procurar a minha explicação neles, eu estou invertendo a situação, eu estou tentando me explicar pelo que é impessoal e genérico em mim e não por aquilo que me é individual, que é particular e que me caracteriza como uma pessoa capaz de dizer a palavra eu. Então, note bem que existe popularmente, por assim dizer, existe uma certa osieriza à palavra eu. Eu me lembro que certos autores, como um conto a mãe diferente, não tem nada a ver com o outro, como René Guénon e o Graciliano Ramos eram muito louvados porque jamais diziam a palavra eu. Está certo? Eu digo, bom, isso pode parecer muito bonito, mas quando Moisés pergunta a Deus quem ele é, ele não responde a nós, somos nós. Ele diz, eu sou aquele que sou. Está certo? Então, quer dizer que a palavra eu é uma palavra divina e o fato de nós podermos dizer a palavra eu, de nós estarmos totalmente personalizados, é o que nos caracteriza e que nos diferencia de todas as demais espécies de animais. essa diferença é imediatamente acessível a toda experiência humana, porém, não existe uma ciência natural disto. Uma ciência natural não pode lidar com nenhum fenômeno concreto, eu já expliquei isso em outras aulas, quer dizer, a ciência não lida jamais com realidade concreta, porém, na vida real, nós estamos lidando o tempo todo com realidades concretas e nós mesmos somos uma realidade concreta para nós. Sendo que a realidade concreta, eu já expliquei como é aquilo que acontece com a confluência de todos os acidentes, as causas essenciais e os acidentes necessários para produzir, formando um todo complexo que não tem como ser apreendido conceptualmente, mas que na prática você pega perfeitamente. Quer dizer, nós entendemos perfeitamente certas situações concretas que nós não conseguiríamos jamais explicar ou descrever e a prova de que nós entendemos é que nós conseguimos reagir a elas. Por exemplo, quando uma pessoa te olha de determinada maneira e você imediatamente entende que ela está ou desconfiada ou triste com você, se você disser prove isso, você pode fazer todos os testes do mundo, você não vai conseguir provar isso, no entanto, você capta isso e isso corresponde à realidade da situação. Então, este conhecimento imediato que nós temos de nós mesmos, ele é o verdadeiro ponto de partida para este autoconhecimento mais profundo. Claro que você pode usar também instrumentos que você captou das ciências naturais ou sociais, mas são apenas instrumentos, às vezes, são um vocabulário que você usa. Porém, a experiência concreta, ela que é a base de tudo. também, ele está supondo aqui uma diferença entre uma essência e uma manifestação. Ou seja, existe uma realidade interior muito profunda que só você tem acesso e existe a manifestação exterior. A manifestação exterior tem que se utilizar dos instrumentos que você encontra no mundo em volta e que você encontra em você mesmo, incluindo a sua própria disposição genética, a sua educação, etc. São os instrumentos que você tem. E dentro disso existe, então, vamos dizer, um núcleo essencial que é aquele de onde brota justamente a palavra eu e no qual você se reconhece. Aqueles que fizeram o exercício do necrológio devem ter bastante claro aqui do que eu estou falando. Aquilo que você quer ser, você sabe que na nossa sociedade se você perguntar quem você quer ser as pessoas respondem com o nome de profissão, ou seja, com uma generalidade sociológica. E daí você diz, bom, não foi isso que eu perguntei, eu perguntei quem você quer ser. Se você tentar explicar esse quem você quer ser em termos de qualidades, ah, eu quero ser uma pessoa assim, 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 você vai ver que você também não consegue. o único jeito de você expressar isso é em forma narrativa, quer dizer, você vai inventar uma história e essa será a sua história. E essa história não tem como ser conceptualizada, quer dizer, expressa em termos de qualidades estáticas. Os nomes das qualidades estáticas servirão para uma infinidade de outras pessoas e mesmo que você cruze essas várias qualidades estáticas, você não consegue chegar a se definir, ao passo que a historinha, a história imaginária, ela individualiza você perfeitamente, quer dizer, eu sou o street que fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo, por isso que eu recomendo que voltem ao exercício do necrológio de tempos em tempos para aprofundá-lo, porque, a medida que o tempo passa, você vai tentando realizar o que você queria e na medida que você tenta realizar o seu próprio projeto, a sua própria ideia, ela vai se modificando, ela vai se aprofundando, às vezes aprofundando criticamente, no sentido de ver que você, na verdade, se afastou daquilo, que você está sendo uma outra coisa, e a percepção dessa diferença é evidentemente muito importante para o próprio processo. Ora, isto que você quer ser é aquilo que te individualiza, é somente isto que te individualiza, no resto, as demais diferenças que existem entre você e as outras pessoas, são todas expressas em linguagem genérica, em conceito genérico, ou seja, cruzamento de conceitos genéricos, que vão tentando se aproximar de uma individualidade, mas nunca a pegam. Porém, este método, vamos dizer, da história ideal, ele já individualiza direto, não é por comparação com outras pessoas, e não é por progressiva individualização de conceitos genéricos que você está tentando se apreender, não, você está expressando diretamente o que é, vamos dizer, o mais essencial e o mais diferenciador do seu eu. Então, isto leva a um problema dos mais sérios na filosofia, que é o problema de essência e existência, porque se aquilo que eu sou enquanto indivíduo só aparece para mim como uma potência, como uma virtualidade que talvez se realize, isto quer dizer que antes de eu me tornar esta essência eu tenho que existir. E nesse sentido é que o Lavel diz que a existência, no caso do ser humano, precede a essência. Quer dizer, primeiro você existe e depois você é alguma coisa. É evidente que isto só se aplica ao caso da individualidade humana. Quer dizer, o indivíduo encarado como espécie é o contrário, ele tem que ter uma essência até para ele poder existir. O simples fato de você saber que você é um ser humano e não um papagaio ou uma minhoca já está declarando que a sua essência é coexistente com a sua existência ou até a precede. Ou seja, antes mesmo de você existir você já era um ser humano e não outra coisa. quer dizer que a relação de essência e existência ela se inverte conforme você a encare no aspecto das espécies ou no aspecto da individualidade. Quando você está falando da definição das espécies então é evidente a essência precede a existência. Então nós sabemos que todos os seres humanos que vierem a nascer pertencem à essência da espécie humana ainda que eles não existam ainda. Então nesse caso a essência precede a existência. Mas no caso da individualidade humana na sua existência concreta para eu me tornar alguma coisa ou seja, para eu poder ter uma essência eu preciso existir antes. E aquilo que eu chamarei de essência individual é algo que só chega ao meu conhecimento como uma vaga potência como uma vaga virtualidade que terá que ser atualizada ao longo do tempo. Ora, isso tem uma tremenda implicação quando eu digo que eu quero me conhecer como que eu posso me conhecer por experiência se aquilo que eu sou não existe ainda. Quer dizer, como é que eu posso apreender a minha essência se ela só existe em mim como uma potência que cabe a mim realizar. Portanto, este conhecer-se segundo o Lavel já é um fazer-se. Então é no ato de você reconhecer quais são essas virtualidades e você reconhecer que elas te impõem a obrigação de ser você mesmo e a obrigação de realizar-se. Este é o único autoconhecimento que existe e a única sinceridade que existe. Se pudesse existir uma sinceridade descritiva, ou seja, você é uma essência pronta, está certo? Que pode ser conhecida por mera descrição isso subentende que essa essência está pronta e ela pode ser contemplada. Mas nós acabamos de ver que não é assim. A essência só aparece como potência. Então ela não pode ser contemplada porque ela não é nada ainda. Ela está numa espécie de zona indistinta entre o ser e o não ser. Ela pode ser conhecida como possibilidade. Porém, aquilo que você pode ser já é você, eu digo, depende de você estar fazendo um esforço para realizá-la. Depende de você se identificar com ela, de você assumi-la e estar realizando. Se a potência simplesmente foi vagamente percebida e em seguida você mudou de assunto, então você não é realmente aquilo, aquilo é apenas uma possibilidade vaga. Então não é a sua essência, é uma essência possível que não se tornou a sua. Portanto, a sinceridade é um processo eminentemente dinâmico e criador de si mesmo. O sujeito se torna sincero na medida em que ele está verdadeiramente empenhado em realizar-se e ele sabe o que ele está realizando. Então é por isso que ele diz que a sinceridade não consiste tanto em você mostrar isto ou aquilo, mas em você encontrar-se. Não é isto? Inclusive o processo do mostrar, quer dizer, aquilo que você revela aos outros, faz parte do seu processo de autorrealização e mantém com ele uma relação bastante complexa e ambígua. Ou seja, você não pode se mostrar igualzinho para todas as pessoas em todas as circunstâncias. Então, o seu processo de relacionamento exige adaptações e ambiguidades. isso quer dizer que se a sinceridade estivesse ali, ela seria a coisa mais problemática do universo. Então, por isso que ele diz que a sinceridade verdadeira só existe como sinceridade para si mesmo. E essa sinceridade para si mesmo não consiste em você perceber quem você é e você reconhecer ah, eu sou assim, eu sou assado. Mas consiste em você assumir e estar tentando realizar estas potencialidades iniciais que o definem e que você escolheu livremente. A palavra livremente é de uma importância extraordinária no caso, porque essa escolha ela não pode ser explicada por fatores antecedentes, seja de ordem natural, seja de ordem social. Se você der o conjunto das determinações naturais e sociais que definem a situação de uma pessoa, elas não bastam para definir essa escolha. Se você fizer a somatória total das determinações, dos determinismos que perdem sobre o indivíduo, eles não explicam essa escolha. Então essa escolha é um algo a mais que não vem de nenhuma causa anterior, mas que revela que você é a causa. Ou seja, você não é apenas um elo de uma cadeia causal, mas você é o início de uma cadeia causal. É só este ponto onde você é o início de uma cadeia causal que justifica que você use a palavra eu. E é só isso que é realmente você. Ou seja, a nossa única realidade é a realidade de uma escolha que nós fizemos e que só nos aparece inicialmente como pura virtualidade, como pura potência. E que ao longo do tempo vai se realizando, se esclarecendo e se modificando. e que a gente não vai se